Rapaziada, eu sei que tá assunto o Vitor Roque em live, eu sei que tá assunto o Vitor Roque em vídeo, mas depois das notícias, principalmente da imprensa internacional, que aproximam o Vitor Roque do Barcelona, eu acho que, assim, não tem muito pra onde correr, né? É uma negociação que ela tem o seu nível de complexidade, e é uma negociação que eu acho que no final das contas a gente tem que ficar muito esperto, porque ela tem muitos perigos e muitos desdobramentos. E eu vou falar de um dos perigos que essa negociação ela traz, porque não é uma negociação simples, onde a gente tá esperando o pagamento do Barcelona, o Barcelona vai pagar e vai levar o Vitor Roque. Se fosse isso, cara, eu estaria até mais tranquilo, porque eu sei que a saída do Vitor Roque é algo que naturalmente vai acontecer em algum momento, mas é uma negociação que depende de outras negociações do Barcelona. O próprio Barcelona já não conseguiu trazer o Messi, porque não conseguiu negociar outros jogadores, e surge a possibilidade do Vitor Roque, muito por causa dessa necessidade do Barcelona, se encaixar nas leis de fair play financeiro, tanto da UEFA quanto de La Liga, do Vitor Roque ter um acerto com o Barcelona, o Barcelona não conseguir levar o Vitor Roque nessa janela de meio do ano, só na janela do final do ano, e o Vitor Roque, ele permaneceria no Atlético. Só que eu fico pensando no seguinte, para pra pensar comigo. A janela da Europa, ela fecha dia 1º de setembro, e a janela do futebol brasileiro, ela fecha dia 2º de agosto. Se eu não estou enganado pelas informações que eu pesquisei, é isso. O Barcelona, ele pode vender Ansu Fati, Ferran, QC, que são os jogadores mais próximos de sair e liberar o Sérgio Roberto, dia 28 de agosto, quase um mês depois da janela do Brasil fechar, e no dia 29 de agosto eles chegarem e levarem o Vitor Roque. Entende? Entende o perigo da situação? Entende como o Atlético pode ficar refém do Barcelona? Porque assim, se no dia 2 de agosto não tiver nenhuma resolução do caso Vitor Roque, o Atlético vai seguir a temporada dele, vai estar ali um dos seus principais jogadores, que bom, não saiu, maravilhoso, papum. Mas se esse cara, ele for vendido depois que a nossa janela fechar? Aí a gente não vai conseguir trazer um substituto? Aí a gente vai ficar com essa lacuna aberta? Vocês entendem o perigo? E como o Atlético, ele vai precisar se precaver? Trazendo um atacante? Mas aí tem outro ponto que é curioso? Trazendo um atacante pra substituir o Vitor Roque, a gente torce pra que não seja qualquer um. Sabe? A gente torce pra que seja um atacante bom, um atacante que chegue e realmente venha pra jogar. Supondo, dando um exemplo que é o meu nome favorito, a gente vai lá no River e tira o Lucas Beltran, que é o atacante titular hoje do River, jovem e tudo mais. O Beltran, ele chega no Atlético, ele vai querer jogar. Ele vai querer estar em campo. Aí o Vitor Roque, ele fica nessa. Sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. O Vitor Roque não sai. O Turra vai ter que ser obrigado a escalar os dois? Porque assim, você vai ter um cara muito bom e o outro cara que chegou também muito bom. Então assim, você vai ficar refém. Você vai ficar refém. E eu acho que é isso que o Atlético, ele não pode se permitir. Vender pro Barcelona, vender pro Arsenal, vender pro Newcastle, ótimo. Só que o Atlético, ele não pode se fazer de bobo nessa história. O Atlético não pode ser a terceira parte dessa história. O Atlético tem que lutar pelos seus direitos na questão do Vitor Roque. E quando a gente fala sobre os direitos do Atlético, não é só numa questão financeira. Óbvio, o valor do Vitor Roque é muito importante no contexto geral. Mas como essa negociação se desenrola, também é muito importante. E eu acho que é isso que a gente não pode ser bobo. Isso que a gente não pode dar mole. Sabe? Perder o Vitor Roque, beleza. Parece ser algo inevitável. Mas perder o Vitor Roque dentro de um tempo que o Atlético possa se precaver e suprir essa perda de alguma forma é necessário e o Atlético tem que estar muito ligado nisso. Então, assim, a gente tá falando constantemente, diariamente, pô, nome tal é bom pra substituir o Vitor Roque, nome tal é bom pra substituir o Vitor Roque. Mas a gente precisa entender quando esse cara vai chegar. Porque, por exemplo, o fato da Jânia abrir depois de muitos jogadores terem completado sete jogos no Campeonato Brasileiro já é um dificultante. Já é algo que, pô, exclui vários nomes que o Atlético poderia ir atrás. Agora, se o Atlético ficar à mercê da janela europeia, vai ficar muito mais difícil. Então, assim, eu fico pensando, né? Como o Atlético pode se proteger em relação a isso? O Atlético precisa dar um deadline pro Barcelona. O Atlético também precisa bater o martelo. O Atlético também precisa, sim, pô. Beleza, o André Cury quer vender, o Vitor Roque quer sair. Mas o Atlético precisa lutar pelos seus direitos. Pô, Barcelona, você tem até a data tal pra desenrolar, pra vender Ferran, pra vender Ansu, pra vender a puta que pariu. O que não dá é pra eu não saber se eu vou poder contar com o Roque ou não vou poder contar com o Roque depois da minha janela fechar. Acho que isso o Atlético precisa estar muito claro na cabeça dele. Porque senão, abre uma lacuna absurda e o Atlético não se preparou pra isso. E olha que eu acho que o Atlético já se preparou muito mal. Eu não vou mentir pra vocês, não. De maneira geral, assim, eu acho que o Atlético já se preparou muito mal pra perder o Vitor Roque. Só que o Atlético não pode dar esse olho. De perder o Vitor Roque depois que a janela pro Atlético fechar. Então, assim, é... Eu quero que o Vitor Roque fique, tá? Eu quero que o Vitor Roque fique. Eu quero que o Vitor Roque termine a temporada no Atlético. Acho que é o sonho de qualquer torcedor do Atlético, é essa manutenção do Vitor Roque. Mas eu também não posso chegar aqui e falar que eu quero que essa negociação se arraste o máximo possível. Porque se essa negociação se arrastar o máximo possível, o Barcelona tem um mês a mais que o Atlético. Sabe? O Barcelona tem um tempo a mais que o Atlético pra deixar o Atlético na merda e eles ficarem com o garoto. Então, assim, a gente precisa ser muito cuidadoso. Essa negociação, ela precisa ser resolvida no tempo certo. Senão, quem tende a sair como o maior prejudicado desse cenário acaba sendo o Atlético. E a gente sabe que o Barcelona não tem o histórico de ser um clube de boas negociações, né? A gente sabe que o Barcelona não tem o histórico de ser um clube fodão na hora de negociar. A gente sabe que o Barcelona é um clube que tem algumas questões, já se atrapalhou ali em outras negociações, tem uma diretoria meio espertinha. Então, o Atlético tem que ter o olho muito aberto nessa história. Um olho muito aberto tanto pra substituir o Vitor Roque, tanto na hora de contratar um novo jogador, e quanto na hora de liberar o Vitor Roque. O Atlético não pode ser... não pode se sentir vulnerável nesse sentido. O Atlético não pode se sentir vulnerável nesse sentido de jeito nenhum. Valeu, rapaziada. Até o vídeo e o Ita Nais.